Tudo É que nós Não tem fim Eu te amo demais Você gosta de mim Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo É que nós Não tem fim Eu te amo Demais Você gosta de mim Tudo É que nós Não tem fim Eu te amo Demais Você gosta de mim Agora Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora A festa vai começar Agora E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo Tudo É que nós É que nós Não tem fim Eu te amo Demais Você gosta de mim Tudo É que nós Não tem fim Eu te amo Demais Você gosta de mim Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL